Fala galera, bem-vindo ao mundo do Nerd, e dessa vez é Trackmania, o jogo que eu vou jogar para vocês, dando continuidade a nossa série, mostrar as outras pistas aqui que eu não tinha mostrado antes, então vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo agora, dessas novas pistas, e vamos lá. Muita gente me pergunta se esse jogo é grátis, é grátis sim cara, eu não falo durante os outros vídeos, mas no meu primeiro vídeo eu falei que ele é grátis, mas é grátis sim, você baixa pelo Steam, eu vou deixar o link do jogo na descrição para vocês poderem baixar também, porque é muito divertido esse jogo, vale a pena baixar, viu? E eu bati, já era, conheci bem cara, só que não, vamos lá, acelera, 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 agora vai, que isso, sou muito pulador, pulei de novo, que isso, eu não sou mais um carro cara, eu sou um sapo, olha isso, sou um sapo agora, eu pulei, que raiva cara, que dá quando acontece isso, vamos lá, acelera, pulei, que isso, sou muito sapo, só que não, eu vou cair de novo, que raiva cara, que raiva, quando eu joguei a pista pela primeira vez aqui, eu passei de boa cara, passei rápido nessa pista aqui agora, só porque eu estou gravando, é a famosa Lady Murphy, né cara, então, eu sou um, eu não sou mais um carro, eu sou um sapo agora cara, Tem gente que estou pulando, o que é isso, nossa, não, 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 droga, ai caraca, vamos lá, Acelera Rubinho, eu acho que eu tenho que falar sempre o nome do Rubinho aqui pra, pra me dar sorte cara, senão eu não consigo fazer, não consigo fazer a, 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 a corrida direito, Que isso, que isso, que isso, virou agora, agora sou o Daiano Santos, que isso, ah cara, ah, que raiva velho, que raiva, quando, impressionante cara, Vocês que, que fazem vídeo também, como eu, é, cara, impressionante, quando você não está gravando cara, tudo sai uma beleza, né, Como você está vivendo agora, quando você começou a gravar velho, começou a gravar, sempre acontece alguma coisa de errado cara, é, é, é impressionante isso, Não sei o que acontece, que é, que é, que é, que é, que só pode ser Lady Murphy mesmo cara, porque, sem, sem, sem cair agora, isso, boa, lá vai, Opa, ganhando, quebrei meu recorde, ó cara, apesar de tudo, quebrei meu recorde, ganhei minha medalha ainda, tá bom, Agora vamos pra próxima pista, não, ok, aqui, isso, aqui, mais uma, isso, vou fazer aqui, Essa pista aqui, é, maluca também, ó, essa pista aqui, é, acelera, acelerei, pulei, nossa, olha aqui, Que isso, é um manipulador, Ah, eu errei o caminho, ô, eu errei o caminho, ô, vamos fazer essa pista aqui de com calma, né cara, Ali eu passei reto cara, opa, controla o carro, não, 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 já era, é, vamos fazer com calma, Foi o que eu falei antes, né, sem, sem, sem fazer cagada, então vamos lá, Aqui, bonitamente, sem fazer cagada agora, acelerar, opa, ó, o que é isso, Que isso, sou muito corredor, só que não, Que isso, agora é, agora é ralinho, que isso, Segurou, passei, Que isso, Acelerou, passei, agora passei, Vamos pra próxima agora, nessa não fui tão bem, né, como vocês poderam ver, repararam que não fui muito bem não, Acontece, cara, acontece, Vamos nessa aqui agora, Cara, vocês imaginam se o, se a, se o Fórmula 1 fosse igual a esse jogo, cara, seria muito mais divertido, Eu acho, cara, eu acho, certo, Desculpa, a voz falhou agora, porque a gripe pegou e a voz tá, tá me deixando na mão já, mas, Mas, não posso deixar de fazer vídeo pra vocês, né, então, Vamos dar continuidade aqui, e a gripe que espera, Acelerou, boa, que isso, passei, eu me passei, que eu sou muito, Sou muito passador de mim mesmo, só que não, Opa, reduz, 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 boa, isso, Me passei de novo, só que, eu, eu, do passado, É, É, cara, Essa, Esse, Esse buraco aí, Do tempo aí, que eu consegui fazer, tá ligado, Só que não, né, Vamos aí, vamos acelerar, Acelerou, boa, Agora a curva, isso, Que isso, sou muito acelerador, Essa pista aqui é legal, cara, você quase não, não breca nela, Vamos aí, Vamos, acelerar, E, eu tô gravando esse vídeo aqui, No sábado, Véspera de eleição, né, cara, então, Mas, eu acho que, Quando eu vou pôr esse vídeo na área, já aconteceu, Mas, eu vou deixar aqui, Minha mensagem, eu já deixei no vídeo, De papo de boleiro, Mas, eu vou falar de novo, É, volte consciente, tá, galera, Volte consciente, E eu quebrei meu recorde, cara, Eu sou muito fera, Só que sim, Nessa pista foi, Vamos pra próxima, Essa aqui, Essa pista eu joguei na semana passada, Eu acho, hein, galera, Eu acho que eu errei semana passada, Essas pistas aqui, Eu já, Eu já, Eu já joguei nelas, Vai passar nela aqui de novo, Pra ficar certinho, né, A série aqui, Passando a série, Passando as pistas corretas, Passei só pra, Só pra, Desencargo de consciência, né, Porque, Certeza que eu passei já nessa, Nessa pista na semana passada, Cara, Eu não posso tá tão, Louco assim, Eu acho que nessa aqui, Não, hein, Eu não me lembro de ter passado nessa, Vamos ver, Nossa, Acelerei demais, Uh, Isso que é isso, Felipe Massa, Que se cuide, Que eu tô chegando, Cara, Se eu continuar assim, A ferramenta contrata, Só que não, né, Ai, Ai, Cara, É triste, Cara, Porque, Todo vídeo, Que eu faço, Sobre jogo de corrida, Eu falo alguma, Coisa de, Dos pilotos brasileiros, Eu tenho vergonha, Cara, Porque, É triste a situação, Cara, Dos pilotos brasileiros, Na, Principalmente na Fórmula 1, Cara, Agora na Indy, Na Mundial, Eu acho que, É mais tranquila, Mas na, Na Fórmula 1, É triste, Porque, Você ficar, Dependendo de alguma, Coisa assim, De resultado, Pra permanecer na equipe, E se sujeitar a várias coisas, Erradas, É legal, Acelerou, Isso, Fiz a curva, Passei na ponte, Ponte, Não, Não vou cantar, Vai, Então, Galera, O vídeo vai ficar por aqui, Hoje, Semana que vem, Eu volto, Com o Mastery Aquimania, É, Fazendo, Mais, As novas, As novas pistas, Que eu vou tentar liberar, Durante a semana, E, Então, É, Se você gostou do vídeo, Dá um like, Dá um favorito, Se você não está inscrito no canal, Se inscreva, Pra, Receber mais vídeos, E, Então é isso, Um grande abraço, Tchau!